Eu assisti até agora a metade do ensaio, eu tô muito tocado, assim, eu tô muito emocionado, não só com a história, a história do Cazuza, o fim da vida dele, mas o ator que faz o Cazuza, quando ele falou a primeira vez, eu já fiquei perturbado, porque parecia que eu tava vendo o Cazuza na minha frente. É tão impressionante que já deixa a gente emocionado de cara, assim, sabe? E é um espetáculo, assim, muito juvenil, que é muito interessante. São todos adolescentes, assim, é muito interessante. Eu não vi tudo, mas o que eu já vi até agora me tocou profundamente. O traíso perigoso que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa, bete e balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe